Meu parceiro, eu nem acredito, mano. Tô no jogo, tô no jogo. Agora, o que que é, eu não sei, mano. Meu Deus do céu. Que que é isso, velho? Ih, peguei o Naruto, mano. Deixa eu ver, tem mais pra mim girar aqui. Dá pra mim girar mais três, pelo que eu entendi. Deixa eu ver. Peguei o Mestre Kami. Vamos ver mais o que a gente pega aqui. Ó, peguei um Zabuza, mano. Vem. Bom, gente, basicamente hoje eu estou aqui num novo jogo que acabou de sair, mano. Um jogo chamado... Nossa, eu nem sei o nome do... Mano, eu confundi o nome do jogo, já ia falar abobrinha, velho. O Anime Warriors. E, velho, vou dizer bem a verdade pra vocês, mano. Mano, eu não acompanhei muito do jogo, tá ligado? E o jogo acabou de lançar, mano. Deixa eu tirar a música aqui. E eu preciso entender como é que funciona. Eu sei que aqui eu ando. Shift eu corro. Ctrl eu travo a câmera. Provavelmente a gente vai ter que travar, né? E, mano, já tem uns caras que já tá forte aqui, ó. Você arrebentando todo mundo. E, mano, eu não sei muito bem como é que é a dinâmica do jogo, como é que funciona, mano. Só tô vindo aqui pegando as moedinhas que provavelmente tem alguma coisa pra gente poder fazer. No C a gente vira o Zabuza. No X a gente vira o Mestre Kami. Mas, mano, eu vou de Zabuzazinha, velho. Zabuzazinha é raro, mano. Ó. Tem uns ataquesão brabo, malado. E, velho, eu preciso descobrir como é que funciona o jogo, né, mano? Vamos aqui, ó. Seguinte, a gente tem as quests aqui. Tá, elas não tão bem definidas. E, mano, é tipo assim, literalmente, minha primeira... Tá, eu consigo matar o Goku? Yow? Tá. Ah, Adventure. Ah, ok. Acho que eu tenho que ir passando. O pessoal vai entrando comigo. É mais ou menos isso. Ah, acho que eu comecei a entender. Ali é como se fosse o Lobisíntio. Ok. Nossa, mano, olha o Sandy ali, velho. Olha o Swap. E, velho, ah, tá. Aqui, ó. One, two. Tá, vamos lá. Um. Three, two, one. Vou começar o round. Tá, beleza. Vamos no dois. No! Caramba, mano. Nossa animação. Prisão, prisão. Ok. É a prisão, o três. No! Beleza, tranquilo, mano. Nossa. Ah, é o Jutsu da Neva Oculta. Mas eles tão me seguindo, velho. Tá, pelo que eu vi, a gente não tem nenhuma... Nenhuma estamina. Então, tipo assim, posso sair rebentante geral. Agora, eu não sei se, tipo assim, é puro wave. É... E eu tenho que ir aguentando a quantidade de wave. Quanto mais longe eu for. É tipo um... Um all-star, tipo... Em primeira pessoa... Tipo, anime mania, ó. A gente deu um dashzão. Tá, tranquilo. Mano, os Jutsu tão voltando bem rápido, velho. Se for assim, mano, eu tô... Eu tô feito no arroz, velho. Porque, mano, eu tô muito forte. Tem um dashzinho aqui no Q. E, ó, é só... Mano, os hábitos é muito forte, velho. Pera aí, deixa eu pegar o Naruto. Ó o... Caramba, mano! Que da hora, velho! Nossa, ele jogou uns... Tá jogando... Kunai. Tá, deixa eu correr aqui. Vou pegar o Mestre Kame. Tá, legal. Kamehameha. Nossa, olha as animações. Que... Que fera, velho. Tá, não. Mas eu gostei mais dos abos. Não tem como não, mano. Pera aí. Caiu um negócio ali pra mim. Deixa eu pegar isso aqui. É uma seringa. Tá, calma. Calma. Pera aí. Pera aí que eu preciso tomar cuidado, mano. Senão eu vou morrer, velho. Tá, peguei o negócio, aparentemente. Peguei. Mano, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou morrer. Jutsu oculto da neva oculta. Eu acho que nem é jutsu oculto, mas beleza. A gente fala que é. Mac, passamos mais uma wave. Eu não sei se é infinito, não sei qual que é a brisa, mas, mano... Tamo indo bem, velho. Tamo indo bem. Pra quem nunca jogou o gamezinho, cara, mas, ô... Tô curtindo... Tô curtindo, mano. Os gráficos estão sensacionais, mano. Nossa senhora. A questão é que a gente precisa aprender mais sobre, né, o jogo, mano. Quando você começa a jogar um jogo, tipo, comecinho assim, mano... Tu não manja de nada, mas, ó... Eu já fraguei o esquema aqui, ó... Tu vem, tu prende, tu usa aqui o dragão e joga esse, mano. Já era. Nossa, eu tava com o negócio pra lá, mano. Pronto, já era. Derrotei todo mundo. Nossa, mano, olha o tanto de ninja que tá caindo, velho. Aqui parece aquela floresta do exame Chunin, né, velho? Não? Nossa, deixei os ábios a morrer, velho. Deixei os ábios a morrer, mano. Vacilei, velho. Tá, tranquilo. Mestre Kami. Kamehameha. E esse aqui não, foi tudo, mano. Deixei os ábios a morrer, mano. Que porcaria, velho. Agora vai ser complicado, mano. Diferente esse negócio de você conseguir... É... Ficar trocando de personagem, mano. Toma as Kunai. Deixa eu pegar esse aqui. Não sei o que que é, mas eu pego. Toma a Kunai, Jona. Pega meus clones aí, ô seus bestas. Ih, rapaz. Calma. Tudo certo, Kamehameha. Sumestre Kamehameha. É... Porradeira, hein, mano? Tá, não vai acabar. Wave 9. Eu acho que só acaba quando eu morrer, mano. Pô, mas fiquei triste, hein, mano. Nossa, eu já não tô dando mais tanto dano, velho. Tá, o Naruto, aparentemente, é mais forte, mano. O Mestre Kamehameha não tá broken, não, velho. Toma. Final round. Ah, agora é o final. 3, 2, 1, go. Tá, tá, boa, boa. Final round. Nossa, mano. Isso aí é... É zique, hein, velho. Deixa eu pegar o Mestre Kamehameha. Vou usar o Kamehameha agora. Tipo, não dá tanto dano, mas, mano, peguem todo mundo, tá ligado? Vamos ao Rasenga. Já era, parça. Derrotei geral, só ficou faltando um. Vai morrer no soquinho, ó. Peiba. Ó lá, ó. Ah, rapaz, peguei tudo S, mano. Respeita a minha história, parceirinho. Ah, e pelo que eu tô vendo, tem como você, tipo, meio que jogar com seus amigos, pô. É isso aí, mano. Caramba, velho. Que da hora, mano. Acho que a gente tem que ir passando os progressos e ir conseguindo os personagens. Deixa eu ver no inventário. Aqueles negócios que eu peguei foi pro meu inventário. Tá, evolve. Tá, não tem nada aqui. Como é que eu volto? Close, cancel, evolve. Céu. Nossa, eu cliquei em close ali, porque, né, vai que... Aqui eu acho que é onde eu vejo meus personagens, tá. Só tenho três, então não tem muita coisa. Sumam. Sumam seria o quê? Pra pegar mais. Tá. Esse meu money aqui não serve pra nada, aparentemente, pelo que eu tô vendo. Ah, aqui tem os rankzinhos. Tá, os cinco estrelas tem o Minato, os quatro estrelas tem o Brawly, o Milhawk, eu não sei o que é esse. Quatro estrelas tem o Zoro, tem o Gara. Pô, mano, da hora. Eu tive sorte de pegar uns massa, hein, velho. Tá, e a gente teria que pagar e eu não tenho. Tá, isso daqui eu compro com Robux. Tá, e os iens servem pra quê? Nossa, tem o VIP. O que o VIP nos dá? Ah, não fala quanto que é. Mais inventário. Ah, mano, depois eu vejo isso daí. Depois eu vejo se eu for comprar alguma Game Pass no Shopping. Quest. Ah, tem a Quest aqui. Mas, mano, o que que essas moedinhas aqui faz? É isso que eu queria saber, mano. Ah, eu tenho que fechar os negócios aqui, senão vai ficar tudo na tela. Ah, peguei mais 65, Alimec. Tá, mas o que que a gente faz com essas moedas? Eu não sei. O Brawly tá gritando. Tá, o que que a gente faz com as moedas eu ainda não sei. Talvez possa ser que a gente faça alguma coisa aqui em algum lugar, mano. Isso aqui da hora, mano. Bem ambientizadinho aqui e tal. Os diferenciados, velho. Diferenciado. Tá, onde tava o mesmo tricame a gente já forre. Deixa eu ver aqui pra esquerda o que que tem, mano. Porque quando o jogo é novo, a gente tem que ir pra esses lugares. Talvez ele tenha alguma coisa. Eu acho que talvez são coisas que vão abrir mais pra frente. E, mano, junto com o lançamento do jogo, já saíram alguns codes, tá, família? Então, tipo assim, tem esse código aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só soltar aqui code. Ó. Vou colocar pra vocês, Incredible 10k. Ah, beleza. Já foi. E tem o Release. Aí, já pegamos mais... Mais coisinho, mano. Eu não vou gastar os crystals, porque os crystals eu vou querer depois. E, mano, é esses dois, velho. Pode usar, que eu não sei por que motivo, mas, tipo assim, esse tá dando o boostzinho. Tem um que tá dando o boostzinho. É o que tá escrito lá, mano. Mas, ô, eu quero ir ao Adventure de novo. Os Adventurezão boladão. Ah. Nossa, mano, você é louco, hein? Vou entrar com os parceiros aqui. Vamos ver o que os parceiros vão fazer. Tá, eu fui com os parceiros aqui. E, mano, vamos ver o que vai rolar, velho. Tem um maluco de zabos ali. Nossa, mano. É um cenarizão grandão, velho. Que massa. Já foi. Já tome, velho. Caramba, mano. Vegeta também é brabo, hein? Esse cara lançou do Ichigo aqui, mano. Os cara tem uns diferencioso aqui, hein, mano. Vou usar o Jutsu da... Da Neva Oculta. Usar aqui já. Prender. E usar esse. Caramba, mano. Tem uns ataques da hora, hein? No Ney tá passando muito rápido, tio. Que já foi... O ataque do dragão de água do... Dos abos já dá muito dano, velho. Toma. Cara, que louco, velho. Muito bom isso daqui, velho. Muito da hora o jogo, tio. Na boa, velho. Tá, tem uns que estão presos por aqui. Nossa, onde que foi parar aqueles Ere que estão ali dentro? Parece que tá dentro da casa, mano. Tá ali, ó. Usa as habilidades, meu filho. Nossa, esse aqui já atira, velho. Deixa eu ir em cima dele, mano. Senão o bichão vai... Vai ser trabalho, hein? Nossa, o maluco ali tá cheio de uns bichão diferentes, mano. Eu também conheço. Cara, esse aqui com seus amigos deve ser muito bom, mano. Muito divertido, velho. Agora, eu só preciso entender mais sobre o jogo, né, mano? Tipo, como eu falei pra vocês. Como a gente tá começando, é a primeira vez no jogo. A gente não tem obrigação de saber tudo, mano. E provavelmente o jogo vai vir com alguns problemas, com alguns erros, com algumas... Né? Vem cá, ô Zé do Chapéu. Já aprendi. Justo suprisão de água, meu parceiro. Deixa eu ver onde será que tem mais. Nossa, lá atrás, mano. Esse mapa não tá muito bom, não, velho. Os caras tão bugando, é tudo. Pronto, derrotadinho. Pronto, derrotadinho. Tá, vai lá atrás, né? Bom, vai lá atrás. Ali parece que tem bastante, mano. Ah, os caras tudo Correu, mano É, esse Do Zabuza Não faz muita coisa não, velho Wave 7, Wave 7 Isso, o cara roubou minha kill, mano Que bicho safado Ih, roubei a tua Nossa, eu só tô usando, velho Só tô distribuindo Nossa, esse aqui que atira é muito chato, mano Ah, o que ele joga é a espada dele, mano É um clone da espada, mano Que doideira, velho Eu achei que ele levantava alguma coisa do chão Mas, mano, Zabuza não fazia isso Que eu lembrava Tá quase acabando O problema desse mapa aqui É que ele é bem chatinho, velho O cara ali teve mais sorte Pegou mais kill, mano Mas eu acho que eu passaria isso aqui Sozinho de boa, mano Tá faltando aqui, ô Seus cabra da peste Aí, já foi, papai Tá, ainda tem mais duas waves Essa é a penúltima E a próxima é a última Parece que eles spawnam Tipo, meio que perto De onde a gente tá, mano Nossa, alcanceu o maluquinho aqui, hein Ih, rapaz Sai, meu parceiro Que é do pai Já era Final round Final round 3, 2, 1 Go Ah, não Veio tudo de cá mesmo Vou grudar nesses daqui Já tome ele O pai já matou 90 Ih, foi tudo O pai é matador mesmo, meu parceiro Ó, SS Nossa, DD C Aí é meio triste, né, mano Nem usei o Naruto Bom, também Eu tô mentindo muito Que ele não usei o Naruto não, né, velho Eu vou sair Eu vou voltar pro lobby, mano Cara, eu gostei, velho Provavelmente eu fiquei muito concentrado, velho Porque é um jogo que me deixa, tipo Querendo me concentrar Eita Então, mano Que doideira, velho Que da hora, mano Deixa eu ver se tem mais missão Ah, eu tô com XP Booster Nossa, tem Booster aqui pra comprar 24 horas Eu só queria entender O que o VIP faz, mano Tipo, você compra o VIP Não, não, não Não acontece nada Bom, o ruim pra gente Invocar também Pegar um Summon ali É 500, né, mano Então eu vou ter que pegar mais aí Mas isso daí Também é o de menos, mano Zabuza tá quase indo pro level 4 Feed Evolve, acho que ainda não dá pra evoluir Skills também tá diferenciada Ai, ai Mas é isso, rapaziada Essa foi a minha impressão aí, né Do nosso novo jogo Velho, eu curti Comentem aí se vocês curtiram Porque, mano, negócio tá da hora Negócio tá nice Família É isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Tudo junto com o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau